O deputado da unidade de emergência do HC promete humanizar o atendimento de pacientes e acompanhantes no hospital. A ideia passa a funcionar a partir da próxima semana e pode ajudar muita gente. É dentro dessa sala que um novo projeto tem sido aprimorado. O Humanizador Centro Voluntariado de Ribeirão Preto será aplicado dentro de alguns dias pela primeira vez no HCUE. A ideia é que já tem 56 voluntários, promete atender pacientes e principalmente os acompanhantes deles. Por se tratar de uma unidade de urgência e emergência, a espera aqui pode ser angustiante. Isso pode levar horas. Com o trabalho de acolhimento dos voluntários, quem estiver aqui no saguão poderá ter informações sobre o quadro de saúde do paciente e até sobre outros assuntos. Quando esses familiares chegarem aqui e conversarem com eles, olha eu vim aqui porque eu recebi uma notícia que meu familiar está aqui, quero saber se realmente ele está aqui, o que eu faço, eu quero vê-lo agora. E então esses voluntários vão poder ouvir e poder orientar, direcionar realmente para onde ele deve ir, qual é o horário de visita, até mesmo se às vezes quer falar com uma psicóloga, falar com uma assistente social. O intuito do trabalho é dar suporte para o corpo técnico da unidade. Isso pode aumentar a confiança dos pacientes e familiares. Se a gente recebe bem essas famílias e os pacientes ali na chegada, isso reduz muito a ansiedade, isso facilita com que as pessoas confiem no nosso trabalho, saibam o que a gente está fazendo aqui dentro, que elas acreditem que a gente está oferecendo o melhor para o paciente, para o familiar, para o ente querido dela. Os voluntários do grupo passaram por um curso de capacitação que durou três meses. Todos foram selecionados no início do ano. Para exercer essa função não é necessário ter experiência na área da saúde, e sim ter mais de 18 anos e ser alfabetizado. O serviço vai funcionar das 8 da manhã às 9 da noite. Todos os voluntários estarão identificados com coletes iguais a este. O projeto já é visto com bons olhos e o objetivo é que ele seja ampliado. O objetivo do centro de voluntário é, e eu acho que do hospital também, a gente pretende, para passar das roletas do hospital, entrar dentro, quem sabe ir para outros hospitais, porque sempre tem quem precisa de uma palavra, um ombro. Melhor para Luiz Henrique, que tem acompanhado o tio em consultas com frequência. Agora com um novo método ele vai poder ter mais tranquilidade. Ah, é bem melhor, né? Fica mais calmo, né? Você fica sabendo o que está acontecendo lá dentro. Senão fica meio sem informação, não sabe o que está acontecendo. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube.